A 34ª edição do Salão do Artesanato Paraibano acontece aqui em Campina Grande até o próximo domingo, dia 3 de julho. O espaço está montado no bairro do Catolé e a repórter Emanuele Nogueira fez um passeio pelo salão. Acompanhe aí. Hoje eu estou no Salão de Artesanato da Paraíba, edição 2022, que tem como tema abordados que contam história e está aqui em Campina Grande durante o maior São João do mundo. Vem comigo conhecer! A edição deste ano do Salão de Artesanato é uma realização do Programa do Artesanato Paraibano e Sebrae, em parceria com a Unifacisa, Universidade Estadual da Paraíba, entre outros parceiros. Por aqui a gente encontra vários tipos de artesanatos produzidos na Paraíba. Bordado, renda, crochê, brinquedos populares, couro, trabalhos manuais, exposição fotográfica, ações sociais e muito mais. A felicidade de voltar a expor seu trabalho é nítida. Prazer é muito grande, né? De estar aqui apresentando meu trabalho, que eu tenho tanto prazer em fazer, né? E depois da pandemia, eu acho que, quer dizer, depois do pesadelo, agora é o sonho que a gente está realizando, né? O sonho de apresentar nosso trabalho, a cultura do Estado, talvez. Os artesãos bordadeiros são os grandes homenageados do evento, inclusive com um mini-museu dedicado a eles, com votação aberta ao público para eleger o melhor artesão da tipologia no Estado. E no espaço não pode faltar a comida regional e aquela atração musical, tocando muito fórum. Pois é, pessoal, meu tour aqui pelo 34º Salão de Artesanato da Paraíba vai chegando ao fim. Mas se você se interessou e gostou do que viu aqui nessa matéria, você pode conhecer o salão até o próximo domingo, dia 3 de julho. Ele está aqui no Museu de Arte Contemporânea e fica no bairro do Catolé. A entrada é gratuita. 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 Obrigado.